Salve galera, encontrou o site pra abrir caixa de CS muito bom que você consegue profitar E lá você conseguiu uma caixa de graça usando o nosso código É só colocar o nosso código DONUSDAMIDIACSGU na hora de depositar E com isso você vai conseguir a caixa grátis mais os 10% de bônus no seu depósito O site é totalmente seguro e faz parte do sistema Provably Fair Além disso ainda está tendo o evento GPT 2023 Que abrindo caixas desse evento você ainda ganha caixas de graça pra abrir Então corre lá que ainda dá tempo, valeu GGOT Ah, ainda vou acreditar no OT, velho Ainda vou acreditar no OT, velho GGOT Nitro já leva o KY GGOT Estico, estico, JL, tá tudo na mão GINAFLY I, Nitro, 2x2 Meu amigo, tá nervoso? Nossa, olha a vida dos dois Ah, que cagada, velho É só ele, NaFly, 7 de HP Aqui, calma Mas que acabou A Pekas está nas semifinais, meus amigos Olha, fazendo história Apocão, eu não sou tão maluco assim, Apocão É, filho